Batata Sheik mandou cincão aqui, beijo Batata Eu acho que a Honda pode lançar uma nova no lugar da XRE300 Que poderia ser uma CRF300 Que já foi especulada aqui no Brasil há algum tempo Eu acho que não, porque esse projeto não é nacional É um projeto de moto refrigerada a água A Honda, isso aumenta o custo de produção E a Honda Brasil não gosta de trazer projetos externos para cá Ela gosta de fazer, principalmente quando se fala em moto de baixa cilindrada Que é o grosso do lucro dela E ela precisa mostrar resultados para a Honda Japão Porque existe uma outra fábrica que fica cheirando o cangote da Honda Brasil Que é a fábrica da Índia, que hoje é a maior do mundo Então eles tem que trazer dinheiro, produtividade, lucratividade para a Honda Japão Então se ela pega uma moto dessa de CRF300 A margem de lucro cai, porque tem que pagar Reuters, não sei o que E não é uma moto barata de se montar e trazer margem de lucratividade Então o que eles fazem? Eles vão produzir um, desenvolver aqui no Brasil Porque tem competência, tem engenheiro bom para isso Tem uma pista de teste competente, boa para isso Tem gente e muita gente competente para desenvolver a moto Até porque a gente tem um monte de moto que foi desenvolvida pela Honda Brasil Motos boas Claro que nada é perfeito Tem muita, por exemplo, motor de plástico é uma bosta Mas para mim esse motor de plástico tem coisa envolvida para quebrar mesmo Mas enfim Mas a Honda Brasil tem total competência de desenvolver um projeto aqui Sem a necessidade dessa CRF300 Eu sei que vocês gostam Eu sei que é uma moto refrigerada a água Moto cabriocrática Mas eu ainda aposto que se a Honda fizer um projeto aqui De um motor 350 com 37 cavalos ou 40 cavalos Vai brocar E vai conseguir fazer um preço bom como fez a CB300F Então pensem Pensem como empresa Não pensem só como consumidor Vocês tem que entender E eu não estou defendendo a Honda Mas vocês tem que entender que o nosso mercado é restrito Restritivo Economicamente Não tem crédito Não tem dinheiro circulando É muito complicado Então a Honda tem que trazer uma moto mais barata possível de se produzir E mais barata possível de se vender Então eu acho que a CRF300 não virá Pode ser que eu queime a minha língua Como eu me queimei com a CB300F Mas é uma aposta que eu faço aqui Ela não virá Eu acho que a Honda vai fazer um projeto Daqui do Brasil De uma nova XRE Ou sei lá Mas não a CRF300 não virá É a minha opinião E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado